5, 4, 3, 2, 1. Começando o ataque. Escalte a carta. É a minha especial, Akashu! A batalha continua. A batalha continua. Ua! Inimigo está! Minha alma ainda queima. Ainda não! Essa é a minha partida! Sim! Vamos lá! Almecemos! Pelas minhas observações, eles devem ter um teletransportado! Saudações! Eu sou o vitorioso dessa vez, irmão! Sua dúzia chegou! Nossos inimigos retornaram! Peletransportado inimigo detectado! Que antes estão indo, muitas vezes, amarraram aonde! Quem conseguiu de sair do lado 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 da vida! Provavelmente! Estou em chão Vamos para a aniquilação de equipe Mais noodles, agrupe-se Descemos Descemos Sim A carga chegou no assunto Na hora do tempo A luta é que já não terminou A luta é que já não terminou A luta é que já não terminou Enfrentem-me Estou transportando a carga Feche por aqui A luta é que já não aumentou Onde está? Não é que já não aumentou A luta é que já não aumentou A luta é que já está Onde está? A luta é que já está Eu vou até aqui Mais nudos Juntos a mim Mecha ativa Mecha ativa A luz é ainda, não tem em novo Estou tentando Estou tentando Vamos colocar você Volta na luz Aprete você Minha habilidade no pelo está pronta Vamos lá Ajusti-lo, vem de cima A carga está se aproximando O destino Não é sua hora Estou subiando A gente nunca Impactou, meteoro Lança-me Doi.